A gente entrou em contato com a clínica da dor que fica lá na cidade de Alfenas. A gente mostrou a situação então da Carolina Ruda, de 27 anos, que foi internada no dia 8 de julho para dar início a esse tratamento lá na Santa Casa de Alfenas. E Ademir, depois de tomar vários medicamentos para ficar anestesiada, o próximo passo vai ser um implante neuroestimulador na medula espinhal, ali na região que dá origem a essa dor conhecida como nervo trigêmeo da face. Esse procedimento deve ser realizado ainda no dia 27 deste mês. Segundo o médico, o doutor Carlos Marcelo, como a gente ouviu ele na reportagem, ele nos informou também que a expectativa é que esse tratamento, Ademir, seja definitivo. De acordo ainda com o médico, esse procedimento vai ser realizado depois da confirmação de um bloqueio teste. Uma injeção com uma quantidade pequena de anestésico vai ser colocada próximo ao nervo para confirmação efetiva da origem da dor que essa jovem vem sofrendo. Ou seja, Ademir, mais uma chance, mais uma esperança para o tratamento dessa Carolina lá na cidade de Alfenas, Ademir. Tudo bem, então está aí, você está vendo, vamos começar.